Olá, boa noite. Se tem alma de viajante, esta é a rubrica certa para si. Mais do que viajar, com Nuno Lubito, está de regresso, com novos destinos e muita partilha de experiências. O Timor-Leste é uma antiga colónia portuguesa que, depois de anexada pela Indonésia, conseguiu finalmente a independência em 2002. E é até lá que vamos hoje. Olá, Nuno. Viva, Catarina. Primeiro que tudo, bem-vinda a mais uma série de programas. Falta cá, mas temos que viver do presente e, portanto, és bem-vinda. Vamos lá, então, dar fogo a esse Timor. Vamos lá, então. Timor é um dos países mais jovens do mundo. Quando estiveste lá, percebe-se que é um país que ainda está em desenvolvimento? Sim, de que maneira? Olha, quando estive em Timor, e foi há sensivelmente pouco tempo, creio que 4, 5 meses, senti que Timor tem muito para aprender. Mas, como tu disseste, e bem, é um país jovem, e, sendo um país jovem, tem muito para aprender. Tem imensas comunidades, tem, por exemplo, os australianos, que estão ali a tomar conta da parte mais burocrática. Tem os neozelandeses, que estão a tomar conta de algumas estradas também, e também de alguma infraestrutura militar. Os portugueses, com a sua GNR, por vezes, a guardar, no fundo, aqueles impulsos que possam ter. E também os timorenses, que fazem a parte deles. Mas e o que é que achas que está mais atrasado, digamos assim? Olha, eu acho que o que está mais atrasado, no fundo, é toda a infraestrutura, porque Timor não é só Dili. E tu, por exemplo, para que possas ter ideia, em Timor consegues andar, embora as estradas estão completamente difíceis de acesso, mas tu sais fora de Timor, sais fora de Dili, desculpa, e estás no outro Timor, ou seja, estás num pacote completamente diferente, onde tens que passar por rios d'água e não sei o quê, porque as estradas estão completamente destruídas. Depois, há outro problema que me parece também, é... eu não sei o que é que eles vão querer, qual é o caminho deles. Dá-me a ideia que há ali muitas culturas e, no fundo, não dá para entender qual é que será o caminho do Timor, por exemplo. Porque o povo timorense, julgo, quer ser timorense, quer ser livre, mas eu vejo ali tantos interesses em volta de Timor, como o caso do petróleo, etc., que leva com que várias comunidades, ou seja, são muitos galos para um poleiro, é a ideia que eu tive. Os australianos têm a sua parte, os portugueses também, os neoslandeses também, etc., e ainda há ali um controle de países e de culturas a tentar, no fundo, controlar aquilo que não devia ser controlado, não é? Sim. E como é que são os timorenses enquanto povo? São simpáticos e é um país extremamente simpático e senti-me orgulhoso em ser português. E os timorenses sabem receber? Recebem, recebem. Recebem bem, são simpáticos e gostam de nós. Gostam de nós. Eu lembro-me quando estava no avião a chegar a Timor, encontrei a dona Berta, que é uma senhora muito simpática que vivia na Austrália, que me dizia que nós, portugueses, não deveríamos enviar dinheiro para Timor, mas sim preparar boas escolas e preparar aquelas crianças para um presente futuro próximo. E eu partilho essa ideia, porque acho que há ali muito dinheiro em Timor. Eu encontrei pessoas a ganhar milhares e milhares de dólares e vejo o povo na rua que nem 5 centavos tem para comprar um pau. É, é um grande nível social. Senti-me triste com isso, mas encontrei anos de pessoas que fazem o seu trabalho, pertencem a empresas estrangeiras e conseguem ter valores astronómicos que ganham. Não gostei disso, mas achei que se deve investir nas escolas, a minha opinião, que se deve investir nas infraestruturas do país e step by step, devagarinho, vamos chegando ao Timor que todos nós queremos, que foi difícil conseguir, mas o mais difícil está feito. E quais são os pontos de maior interesse? A capital? Sim, olha, a capital pareceu-me interessante, mas, por exemplo, tu queres sair à noite beber um copo com um amigo teu, não há? Eu não encontrei. Achei que fora da cidade, fora da capital, é mais interessante, mas em todos os lugares do mundo, não é? Porque é assim, qualquer capital, qualquer cidade grande, a mim dá-me pouco. Eu gosto mais de sair e encontrar o tal pescador como estive, com esse pescador, a falar um pouco de Portugal e, no fundo, a estar ali numa boa conversação e numa boa energia. Porque é assim, na capital as coisas fazem-se muito rápidas, mas acho que é um país que tem muito para aprender e nós temos uma grande dose de responsabilidade sobre esse país. Portanto, eu creio que o tempo será a melhor coisa para podermos ver se realmente o que é que Timor será, não é? E para concluir, recomendas? Recomendo, é óbvio. Todos os países têm coisas boas e têm coisas más. Recomendo, é óbvio que recomendo Timor. Embora as pessoas não imaginem que Timor é um paraíso, não é? Aquilo tem muita coisa que, por vezes, não me estou a referir a segurança, mas tem ali três, quatro coisinhas que nos faz complicar. Pelo menos comigo. Eu custo a mim imenso ver um grande contraste na sociedade. Encontrei grandes contrastes que me fizeram pensar. Mas é um país que vale a pena, é óbvio que sim, não é? E para a semana, onde é que vamos? Olha, para a semana vamos até às Honduras. Vamos respirar um pouco do Mar das Caribas. Até lá, fiquem bem. Boas viagens. Boa noite.